É verdade ou é mentira que você vai deixar a sua herança para um funcionário? Verdade! E por que? Você vai saber daqui a pouco. O homem que acabou construindo um santuário nas Minas Gerais. Um homem que venceu, arrumou inimigos, arrependimentos, muitas liberações. Aqui em Uberaba. Gente, caiu um temporal, vocês viram, né? É que a gente nem pensou que ia parar. A gente achou que fazia tempo que não via um temporal daquele jeito. Mas que a gente foi ver a girafa, a gente foi, né? Você é bem insistente, bem otimista. Tem que ser, tem que ser. O silêncio aqui é impressionante, né? Olha isso. Esse silêncio aqui é que me fascina. Eu te entendo porque eu sou desse jeito. Eu não gosto de barulho. Olha, tem muita gente, eu não gosto. Isso é esquisito. Não, mas você... Rapaz, eu... Olha o silêncio. É impagável isso. É impagável. Você é feliz hoje aqui sozinho? Porque você é sozinho, né? A concepção de sozinho é muito relativa, né? A ponta do dedo assim, você dá um telefone, a pessoa aparece, né? Eu entendi o que você falou. Você está falando de mulher. É. Mas, assim, do lado mesmo, quem você tem hoje? De confiança. Eu e Deus e minha família. Teve uma história que eu levantei sua, que você botou um monte de gente dentro do avião aqui. Aí você foi almoçar lá no Copacabana Palace. Ah, isso eu fui, fiz várias vezes. Muitas vezes. Os seus funcionários, eu sei que você dava cesta básica, muito. A fábrica inteira, você gastava uma tonelada de cesta básica para funcionário. Tinha semanal, com as frutas e as verduras da época e uma mensal. É que você veio da roça, então você tinha que tratar bem o funcionário. Exatamente, né? A saúde entra pela boca, né, Geraldo? Exatamente. Vocês vão conhecer em instantes o cara que também me trouxe até aqui. Diante de todas essas amizades e tanta gente, me falaram que ele deixou e que vai deixar toda essa herança para uma pessoa só. Mas e a sua família? Não vai herdar nada? Ah, já estou todo desencaminhado. A maioria, os que estão nos Estados Unidos, já te falei, né? Sim. E aqui no Brasil, todos são bem de vida, né? Primeiro dia que eu cheguei aqui nessa propriedade, nós fizemos um churrasco em homenagem a ter adquirido ela. Esse aqui é um livro, o livro que nós já mostramos, que conta um pouco da história. E agora aqui, olha, vai vendo, as girafas. Chegou a ter quantas girafas aqui? Um casal. E a outra morreu? A outra morreu. Ah, é? Aqui as fotos das girafas. Que tinha aqui? Gastou um ano de viagem, né? Foi quando chegaram aqui ou não? Exatamente. Ó, chegaram, inclusive, teve até guicho. Olha os guichos lá atrás. É, operação de guerra, geral. Essa mulher, eu nunca consegui achar um defeito nela. E eu tento, mas não consigo. Essa mulher veio aqui na terra para dar alegria para as pessoas. Isso é uma benção. E essas fotografias aqui? Aqui eu estou recebendo o título de cidadão, ver a benção. Olha só. Bem, mostrando aqui ainda mais os pôsteres da Angélica. Tudo assinado. Outra assinatura da Angélica aqui, olha. Para Luiz Bruxo 1. Por que bruxo? Porque eu previa tudo o que ia acontecer com ela. Eu avisava antes, com antecedência, e confirmava tudo o que eu falava. Então, ela me chamava de bruxo. Está aqui, Angélica, 30 de maio de 1990. Quem que botou as caixas da Zebu, hein? Você imagina, Zebu, geral. Com as próprias caixas, o lojista fazia o display. Diante de tudo isso... Vamos lá? Vamos. É, agora vocês vão falar, Geraldo do céu. Diante de tudo isso, o Butina resolveu deixar a herança dele. A herança dele. Inclusive a fazenda. Sabe para quem? A herança dele. O que é a herança dele? O que é a herança dele? O que é a herança dele? É, agora vocês vão falar. Eu vou falar, Geraldo do céu. Quem é você? Reginaldo. O que você faz aqui, Reginaldo? O que é que eu faço? Que cuido dos animais. Há quanto tempo você trabalha para o Botina? 25 anos. 25 anos. Você é a? Elayne. Quem é você, Elayne? Eu sou dona da casa. E esposa? Do Reginaldo. E esses são os tesouros? Botina. Oi. Você escolheu o Reginaldo por quê? O Reginaldo, na época, era o mais jovem. Então eu escolhi pelo fator, era a idade. Porque eu apostei todas as fichas, tudo que eu sabia sobre animais, sobre a natureza, eu apostei nele. E não decepcionei nem um minuto. Quem cuido dos animais aqui, Reginaldo? Eu. Todos? Todos. Girafa. Zebra. Lhamas. Todos os animais aqui. Todo dia? Todo dia. Dá trabalho, né? Dá um pouco. É de segunda a segunda, não tem feriado. Há 25 anos você está junto com homem, então? 25. Uma vida, né? Uma vida. Já pensou em sair daqui alguma vez? Não. Hoje você tem quantos anos? Eu? 42. Então, quer dizer, quando você entrou aqui você tinha? Uns 14, né? É isso aí. É isso aí. É uma vida inteira. Uma vida inteira. Mas é uma pessoa do bem. Tem o poder de Deus. Quando que ele deixou de ser funcionário e passou a ser alguém da sua confiança? Em que momento? A partir do momento que eu pensei comigo, como eu tenho vasectomia, eu não tinha como ter filho, né? A hora que eu combinei com eles de me dar esses dois filhos e pra gente, os meninos, ter dois pais. Então, quando eu combinei com ele e ele aprovou a ideia, pra mim aí eu vi que era a pessoa que realmente eu tinha preparado, né? Você sabe que é muito... Atípico. É muito louco você imaginar que um cara que teve o que você teve, família, que acabou escolhendo, eu acho lindo isso, que acabou escolhendo alguém que não é da família, pra receber tudo isso. É porque, na realidade, Geraldo, nós estamos aqui nessa terra de passagem, né? Na realidade, ninguém é dono de nada, não. Ele vai dar continuidade ao meu trabalho. Ele vai... Eu vou dar a terra pra ele, mas ele não pode sair do que eu idealizei, né? Que é um santuário ecológico. Onde aqui, quem manda é os bichos de verdade, de fato. Não é ecologista de gabinete, não. Aqui nós somos escravos dos animais, né? Reginaldo, você ficou sabendo que o Botina vai, segundo ele, vai deixar toda essa terra de herança, quando ele morrer, pra você. Você tá sabendo isso? Ele já comentou com nós, comigo, a Elayne. E aí, como que você recebeu essa notícia? Nós ficou muito felizes. Você sabe quanto vale essa terra aqui? Ah, não tenho nem ideia, não. Quanto tá o dólar hoje? Dólar? 3,60. Hã? Não responde, não. Deixa aí. Ah, tá. Você sabe quanto é o dólar hoje? Uns 3 e pouco, né? Entendi. Você não sabe nem o valor dessa propriedade, hein? Não, não sei, não. Não. Esse que é o segredo, né? Esse que é o segredo. É, e ele não é apegado a dinheiro, não empolga por isso, não. Ele continua a mesma pessoa, não mudou nada.